Sempre né? Sempre... Meu cunhado é o maior Zé Clano. É... Muito bem. É... Fabricio... 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 O seu Orkut já tem mil recados. Caramba! O seu Orkut, minha querida Paola. Mil recados no Orkut da Paola? Tinha zero. Não tinha nada. Informação do Janderson de Anápolis. É... Paola... Ah, não, eu não posso fazer essa pergunta. É uma pergunta feia não? É, muito feia. É, não? Onde foi o primeiro cutu... Ah, não. Não vou fazer. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. A Carioca te contou, eu sei. Não, não, não. Posso falar? Queria Laura de Maceió. Laura de Maceió, ela diz o seguinte. Emílio, vou defender o Carioca. Paola, você é muito linda. Mas o Carioca também é uma gracinha. Oh! Fica quente. Nossa! Ela respeitou na casa. Beleza. Beleza. É. Pergunta para o Carioca, de Quiotes, Minas Gerais. Qual o pai de santo que você foi, que ele também quer ir lá pra conseguir alguém desse milagre? Desse milagre. Sabe onde foi? É. Na Bahia, quando a gente foi no Carnaval. Ele voltou do Carnaval. Olha o negocinho. É. Ele voltou do Carnaval e já começou a namorar Paola. Eu acompanhei. Carnaval inteiro falando da Paola. Carnaval inteiro falando da Paola. A gente foi no Pai de Santo lá na Bahia. É verdade. Tudo bom fim lá na escadaria de Surubom. Então foi trabalho mesmo. Eu pedi. Eu não amo, cara. Eu já conhecia. Tá amarrada. Tá amarrada. Tá amarrada. Ela não gosta dele. Faltava uma coisa. Tá amarrada. Faltava o detalhe. Que era a gente estar junto. E eu fui pra Bahia com a Sabrina no Carnaval. Falei, Sabrina, me ajuda. Ela conhecia lá. Ela é amiga da Preta Gil e tal. Da Marina. Ele tava bravo que um dia antes eu deixava um Pelé nele. Eu deixei ele esperando. Beleza. Ele falou, vamos sair. Eu dormi. Ele ficou. Que sério. Fiquei esperando até o Pelézinho. Falei o Pelézinho. Falei o Pelé. Eu fui lá na Bahia. Chegou o Zapirinha. Muito bem. Tudo bem, Cris. Também a Bahia também fosse tão forte assim. Bahia e Vitória seria só campeão em vice. Muito bem. Ouvintes. Ouvindo. Vão pra não ir. Olha, chupado de Vitória. Diz que vai em você fácil. É. Bobão. O Ricardo de Curitiba. Essa eu não vou fazer a pergunta, meu querido Ricardo. Muito grossa. Canoinha Santa Catarina. Também está te elogiando. Olha, é só a gente aqui. Sozinho eu não fiz. As pessoas estão apaixonadas por você, Paola. Com certeza, filha. As pessoas estão apaixonadas por você. Os ouvintes. Ela é linda, né? Paola, você poderia contar pra gente alguma coisa assim do Carioca que ninguém sabe? Deixa eu pensar. Calcinha dele. Calcinha dele. Calcinha dele. Calcinha. Não tem calcinha. Ele adora. Ele tem oito personalidades, né? Tem oito? Oito. Ele é assim, tipo, ele chega em casa, tem dia que ele está com o Silvio Luiz. Então aí eu penso. Ah, ele está imitando pra você. Ele está imitando? Ele fala, você namora. Ele fala, você namora o Silvio Luiz. Você namora o Silvio Luiz. Ah, não. Ele está brincando. Aí você não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. É pra dar uma animada no relacionamento. Bora não. Bora não. Tipo, eu não falo, não namora o Carioca. Não namora. Esquece que eu sou Carioca. Não namora. Eu namoro o Carioca. Não, eu namoro qualquer pessoa menos o Carioca. Eu saio, ele vira casuza. Ah, não. Está brincando. Não vou falar a palavra. Fica falando as coisas, sabe? Tipo, daquele jeito que você sabe. É. Amor, pega o negócio aqui. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Aí eu falo como o Ronaldo Extra. Não, sério. Quando eu vou pra Parma Rosa, ele fica melhando, aí ele imita o Ronaldo Extra. Aí, quando ele está assistindo futebol e jogando videogame, imita o seu nome. Alguém, salve. Gente, o Ronaldo Extra não é um futebol mulher. É um futebol mulher assim. Não, não é isso. Ele tem esse problema, a gente tem que tratar, sabe? Porque é um problema sério que ele tem. Sifiaço. É, é sério. Ele acha que é normal, né? Vou explicar pra vocês, vou dar a dica pra quem está em casa agora. Ai gente, eu não estou acreditando. A dica é a seguinte. Quando você consegue ser muito paciapado, sabe assim, você consegue ser várias pessoas ao mesmo tempo. Você não deixa que a pessoa enjoe de você, não é verdade? Não cai na rotina. Não cai na rotina. Não cai na rotina. Não cai na rotina. Vou dar a dica. Vou dar a dica. Vou dar a dica. Emílio, que mulher é essa, Emílio? É maravilhosa. Que que é isso, Emílio? É maravilhosa. Emílio, juro por Deus, que sotaquezinho que ela tem, hein? É, sotaque lá de marido. E o sorrisinho, fala do sorriso. Ó, vamos lá. Emílio, a gente tem que fazer um baixo assinado pra essa menina sair na Playboy. Boa, boa ideia. Olha, boa ideia. Tem que sair há 15 minutos, Emílio. Olha o tanto de gente que tá ligando, caiu internet. Ela vai vender mais que a Sabrina, vai deixar no chinelo, Sabrina. Olha, gente, é carioca. Ó, carioca, parabéns, viu? Isso acontece de uma vez na sua vida. Paola, eu acho que tem que sair. Eu acho que a mulher é maravilhosa. Você tem irmã, Paola? Eu tenho, todas são comprometidas. Uma tá comprometida. A Raissa namora um Gugu. Meu Deus do céu, essa mulher é maravilhosa, Emílio. Vamos fazer, vamos organizar... Vamos. Vamos, vamos, podemos fazer. Tem que fazer. Quantas empresas a Jovem Pan tem? Ah, a Jovem Pan tem 55 rádios. Então, vamos fazer um baixo assinado, Emílio. Mandar isso pra Playboy. Imagina o J.R. Duran fotografando essa mulher. Você teria peito, carioca, de deixar a Paulinha sair? Claro. A primeira pessoa que iria consultar. Carlos. Por quê? Por quê? A Sabrina saiu quando tava com o Carlos. É um amigo. Entendeu? Eu ia adorar. Entendeu? Eu e mais uns 5 mil que tão ligando aí. 5 mil não. Mais? Mais? Mais, lógico. Meu Deus do céu, carioca. Cuidado com essa mulher, carioca. Não, não. Bele, cuidado por quê, meu irmão? Se eu não se garante, eu me garanto. Você tá se garantindo, carioca? Claro que eu me garanto. Eu quero saber, carioca. E o pézinho dessa mulher, carioca? Maravilhoso. O pézinho. Mostra o pé, mostra o pé. Mostra o pé, mostra o pé. Não, não, não. Não, não, não. Pô, sensacional. Pézinho, não mostra o pézinho. Mas olha, ela tem um anelzinho no pé. É. É uma princesa. Olha, ela tem um pé sem calos. Um pé sem calos. Um pé sem calos. Não é pé semelho. Olha, Emílio, aquela unha tá bem feita. Um pé sem delicado. Não, tá vermelho, né? Não, é vermelho. Só um segundo. Gente, gente, já tem duas mil, mais de duas mil perguntas aqui pra Paola. Mais de duas mil. Depois dos comerciais, depois do break, nós vamos marcar o casamento. Se o povo deixar, eu acho que o povo não vai deixar. Mas o povo olha. Tinha uma ideia. Vamos ligar para o homem da Zafira. Ha, 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 ha. Paola, ha, 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 ha. Vamos ligar pro amigo. Paola é meu amigo. Paola é meu amigo. Muito bem, queridos ouvintes. Muito bem, senhoras e senhores. Estamos de volta aqui com o Programa Pânico na Rádio Brasil. Hoje, um dia memorável. Memorável. Hoje, um dia memorável. Muito feliz. Um dia muito especial aqui no Programa Pânico. São coisas assim que nos fazem gostar de fazer o que fazemos. E tem os amigos que nós temos. Exatamente. Paola, namorada do Carioca que esteve. Paola, olha, entre as coisas que dizem para você aqui na internet. Roberto Rafael de São Paulo. Ele fala, Paola, você simplesmente é linda, gata e maravilhosa. O que é isso, hein? Obrigada. Tá vendo só? Quem mais? É... É... Não, só... Só elogios por parte dos ouvintes. Eu tenho uma questão. Eu acho que é meio pinga-fogo. Pinga-fogo? É. Pinga-fogo precisamos. Da trilha. Da trilha. Eu queria saber da Paola. Primeiramente, a irmã dela começou a namorar o Vinicius, o Glu-Glu, e você conheceu o pessoal do Pânico todo. Conheço. Além do Carioca, alguém já tentou dar em cima de você? Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Pinga-fogo? Obrigada.